Tudo bom pessoal do YouTube? Pessoal, vou fazer um videozinho, faz tempo que eu não faço vídeo apresentando umas peças aqui Só tá saindo mesmo os vídeos da rifa, tá? Devido a correria aqui, mas vou fazer um vídeo hoje aqui de 6 peças 6 peças, 6 peças, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do meu trabalho, tá bom? Essa primeira peça aqui pessoal, é uma faca feita no aço 1070, tá? Ela vai pra um amigo Eloy, de Junqueirópolis, São Paulo, tá? Pessoal, a faca com 4,5 de largura Acho que tá pegando aí no vídeo, tá? 4,5 de largura 25 centímetros de comprimento da lâmina, tá? 4 centímetros, 4 milímetros e meio de dorso, tá? O dorso dela é mosqueado O cabo dela é full tangue, tá pessoal? Tangue toda polida do cabo E essa parte aqui, bruta de forja, tá? O cabo dela é em pau ferro, tá pessoal? Uma madeira bem, bem bonita mesmo Ficou bem bonita essa faca, tá pessoal? Pessoal, essas próximas duas peças vai dividir o comentário do meu amigo Matheus Ian, tá? Essa daqui, ela tem 4 de largura, tá pessoal? 25 centímetros de lâmina o comprimento dela O dorso dela com 6 milímetros de espessura Dorso mosqueado A sangradeira, ele pediu uma sangradeira um pouco maior, tá? Ocupando um pouco mais a área da lâmina A peça é fosfatizada, tá pessoal? Uma faca integral Essa parte aqui é toda integral nela E ela é cabo full tangue, tá? O cabo dela é feito em madeira Pau Brasil E o estilo da faca é um estilo faca sorocabana, tá? Tem essa curvinha no cabo aqui, que eu acho bem bacana São com 5 pinos no cabo Esse pino maior e mais 4 pinos pequenos Dá um destaque bem bacana na peça Fica bem diferente, tá? A outra peça que ele encomendou também foi uma shaira, tá pessoal? Essa shaira, ela tá com um pouco mais de 30 de haste Tá? A gente vai pegar tudo aí Um pouco mais de 30 de haste Ela é estriada, um estril bem leve, bem suave assim Eu uso uma lixa não tão grossa pra fazer um estril Que não agrida tanto assim a peça, tá? O cabo em pau Brasil também, tá? Como aquela lá é full tank Essa aqui é cabo de espiga Fiz uma montagem um pouquinho diferente no cabo aqui A gente concordou fazer esse tipo Eu e o Matheus, tá? Frentezinha solta aqui Enfeita em latão Seria um metal amarelo Aqui atrás eu fiz um pominho Com um passadorzinho aqui Que vai em uma argolinha Pra ele poder pendurar a shaira Tá pessoal? Essa aqui é a segunda peça do Matheus Pessoal, essa terceira peça Essa terceira encomenda Terceira pessoa aqui, tá? Terceiro cliente É, vai de encomenda Do meu amigo Márcio, tá? Essa daqui é a faca que ele ganhou na rifa Tá pessoal? Pegou na rifa Que tá aqui O sorteio da rifa Tá aqui no YouTube Quem quiser dar uma conferida ali Pessoal, é uma faca com 34cm de lâmina Tá? Ela tem um pouco mais de 5cm de largura O dorso dela é 7mm de dorso Ela é uma faca A lâmina é como se fosse uma Bowie É a mesma lâmina que eu uso as minhas Bowies Porém, essa guarda aqui É uma guarda de uma Hunter Elas passam somente pra frente aqui, tá? O cabo em chifre de servo A partir da coroa Um cabo inteiro Tá? Bem bonito O pombe no latão Com uma palquinha na ponta Pessoal, é uma faca bem bacana Bem agressiva mesmo Pessoal, as outras duas peças Vão de encomenda Do meu amigo Carlos Tá? São duas peças que ele arrematou no leilão Tá? Que o grupo que eu uso Pra fazer as rifas Tem leilões também Tá? Então eu arrematou essas duas aqui Mostrar pra vocês as duas peças Essa daqui é uma picanheira Tá, pessoal? Um pouco mais de 5cm de largura 25cm de lâmina Tá? O esculpido dela aqui é diferente Ó, eu fiz mais detalhes nele aqui Ficou bem bacana O cabo dele É guajuvira Com inserções em rafir Tá? E os acabamentos aqui É tudo feito Em alumínio Tá? E o pombe aqui É inox Com uma palquinha na ponta Como todas Tá, pessoal? Faca bem bonita Bem bonita Esse rafir no cabo aqui Deu um diferencial Bem legal pra peça Pessoal, a segunda peça Que vai pra um amigo Carlos também Tá? Essas aqui foram duas Que ele pediu pra mim Semana passada Eu retrasado Se eu não me engano Eu mandei pra ele Nove peças Então, né? É um cliente aí Que acaba adquirindo Bastante peça comigo aqui Então é um sinal Que eu gosto bastante Do meu trabalho Carlos Forte abraço Meu amigão Bom, essa aqui é a segunda Peça que vai pra ele Tem um pouco mais De 4,5cm de largura 31cm O comprimento da lâmina Tá, pessoal? O dorso dela Tem 5mm Tá? Sangradeira na ponta Um mosteado Como de costume Uma faca toda integral Tá, pessoal? Aqui também esculpido na lima O cabo em guajuvira Com inserções em rafir também Porém a montagem aqui É um pouquinho diferente Tá? Acho que vai pegar no vídeo ali Esse rafir dá um destaque Muito legal Pra fazer um acabamento No cabo assim Fica bem bacana E o pomo e a pauquinha Na ponta Como todas as peças Pessoal Quem não for inscrito No canal aqui Quiser se inscrever Tá, pessoal? Ajuda bastante Bastante mesmo Tá? E quem tiver interesse Participar do grupo De leilão Tá? É só mandar uma mensagem Aqui que Eu já adiciono Se na mensagem Eu quiser deixar O número de telefone Eu também já adiciono Tá? Mas se por acaso Prefiro não deixar o número É só me manda ali Que eu passo o meu número É na descrição do vídeo Também vai ter aqui O meu número Tá? Então se quiser me chamar Ali eu já Eu já explico Como é que funciona o grupo É... Ou já adiciono direto Também Quem quiser dar uma olhadinha Lá, tá? Pessoal Tá sempre saindo faca Diferente, tá? Quinta-feira É... Todas as quintas-feiras Tem rifa, tá? Pessoal Eu faço... Eu procuro fazer Não muitos números Tá? Mas também não Um valor tão alto Cada número Então pra... Pra conseguir fechar Log Quanto menos números Mais chance De quem compra o número Tem de ganhar Então É pra uma rifa Que gire rápido E que dê bastante chance Pra quem comprou um número É... De ganhar uma peça Ou um kit Ou o que estiver sendo É... Rifado no momento Tá, pessoal? Forte abraço a todos